Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou levar vocês juntinho comigo Vou ali numa loja e vou comprar algumas coisas que estão precisando lá em casa Que nem hoje eu vou fazer um pão caseiro aí e vou mostrar aí tudinho para vocês Então eu vou comprar lá uma bacia, uma colher que eu estou precisando E então vamos aí ficar comigo juntinho nesse dia maravilhoso Tá certo meus amores? E para começar aí já, não se esquece de se inscrever aqui no canal Já vai deixando aquele like e bora lá para o vídeo Já cheguei na loja meus amores, já peguei aqui uma colher de pau Nossa ela está bem baratinha, R$ 3,99 essa colher de pau aqui Eu vou precisar para mexer a massa né Agora eu estou achando um pote e vou levar um desse daqui ó Eu ia comprar uma bacia, mas esse aqui também pode ser Ok, essa aqui é com tampa ó Eu vou levar essa daqui Eu vou fazer um pão recheado hoje e vou mostrar tudinho para vocês Tá bom meus amores? Ó aqui ó, tem diversos potes Eu sempre venho comprar as coisas nessa lojinha aqui ó E tem bastante coisas Tudo que eu preciso vem aqui e acho Agora já cheguei aqui no mercadinho e vou comprar fermento Para a gente fazer o pão Ah, eu vou ver o trigo Tem um pouquinho só de trigo lá em casa Eu vou levar um quilo de trigo Levar esse gute aqui que é bom também Aí eu vou levar uma licuota Saí agora ali no mercadinho Já comprei as coisas aqui ó Para fazer o pão Aí eu vou fazer um pão também Recheado de Romeu e Julieta Por isso que eu comprei aquele queijinho fresco ali Para fazer um dos pães de Romeu e Julieta Agora estou indo para casa Chegando lá Vou fazer os pães aí Mostrar tudinho para vocês Tá certo meus amores? Nossa, tá um vento Eu acho que vai vir chuva Tá ventando bastante Meu cabelo ó Fica tudo Virado no Tá louco ó O tempo tá Abriu o sol de manhã Mas agora já Parece que mudou esse tempo Tá aí meus amores? Tá tentando aquele vento Para chuva né É até bom que venha chuva mesmo Nós estamos precisando né Estamos aí sem água No ano que chova mesmo De cair Aquela chuva gostosa Para refrescar E para encher os rios né Desculpa aí meus amores Se vocês não estão me ouvindo direito Eu estou aqui bem na avenida E de máscara ainda né E de óculos de sol ainda né O sol sumiu e eu estou aqui de óculos Ai meus amores Então meus amores estão gostando aí das receitinhas Eu faço essa receitinha lá Minha mesmo E toda vez que eu faço eu gosto de compartilhar aí com vocês E vocês gostam de pegar né Deixa eu tentar atravessar aqui Porque aqui é bem perigoso Passar correndinha Eu fui lá para comprar bacia Mas eu não achei a bacia que eu queria Sabe meus amores Eu queria aquelas baciazinhas Não muito grande nem muito pequena E essa lá é boa para a gente despejar massa Sabe Até para fazer bolo é boa Eu acabei encontrando aquela que eu mostrei para vocês Estou com o meu braço aqui ó Carregado a sacola Mais um pouquinho eu chego em casa Agora já cheguei aqui em casa meus amores E vou mostrar aqui para vocês Tirar aqui das sacolas As coisas lá que eu comprei Deixa eu mostrar aqui para vocês Na lojinha lá Comprei essa colher de pau aqui E comprei também essa bacia aqui ó Ela é um Na verdade ela não é Ela é um Tupperware grande Sabe Ó É grande E tem essa tampa aqui ó E o Tupperware parece ser bem bom É daqueles grosso ó Sabe meus amores Foi R$17,99 E o Tupperware aqui Parece ser daqueles bem bom Daí eu passei lá no mercadinho Comprei esse trigo aqui ó Vou fazer o pão né Vou mostrar tudinho para vocês aí hein O fermento O fermento Comprei dois E comprei essa ricota aqui Para fazer o pão Romeo e Julieta Ricota fresca É tem que lavar e guardar ali na geladeira Porque até a hora que deu para fazer o pão né Então foi isso aí Que eu comprei Viu meus amores E como eu já tenho aqui em casa É goiabada Margarina né Daí não precisou Só fui buscar mesmo o que estava faltando Então eu vou Lavar essas coisas E depois eu volto aí mostrando para vocês A receita do pão Já já eu volto Então meus amores Agora que já separei os ingredientes Para a massa né Então nós vamos precisar aqui ó Três xícaras de trigo Já peneirei Se vocês puderem peneirar aí é melhor né Três xícaras de trigo Dois ovos inteiros Duas xícaras e meia de leite morno Aqui tem duas colheres de sopa Bem cheia de açúcar refinado E meia colher de sopa de sal Aqui duas colheres de sopa de margarina Bem cheia E aqui são dois pacotinhos de fermento em pó De dez gramas Então vamos lá preparar a nossa massa No liquidificador então nós vamos colocar Os ovos O leite Açúcar Sal A margarina E fermento Vamos bater tudo Agora a massa já está bem batida Vamos bater por aproximadamente os dois minutinhos né Agora que eu vou usar ó Minha colher de palo E Aquele pote que eu comprei né E nós vamos despejar aqui Daí nós vamos despejar aos poucos A farinha de trigo Aí vocês vão mexendo Despejando aos poucos e mexendo Tem que mexer bem Ela fica bem empelotada Aí vocês vão mexendo até ela Se empelotar Ó Ela já desempelotou ó Como é que ela fica Fica nessa consistência aqui ó Agora a gente vai colocar Nas fornas Já passei eles aqui na forna ó Tô colocando Essas forminhas aqui Pra preparar pão ó Então coloquei a massa aqui E agora nós vamos cobrir O papel filme Agora já coloquei aqui O papel filme Nos pães Vou mostrar aqui o outro pra vocês Tem que vedar bem E deixar ele bem fechadinho E agora nós vamos deixar Ele crescer Por uma hora E já já eu volto Prontinho Agora já cresceram os pães ó Cresceu tanto Que na hora que eu tirei Grudou tudo o papel filme Mas não tem problema Então agora a gente vai Ó Cortei aqui em cubos A goiabada E o queijo Em cubinhos Então nós vamos Colocar agora E rechear o nosso pão Vamos colocando A goiabada A goiabada 180 graus Vou levar para assar 30 minutos Agora já assou Olha como é que ele ficou Meus amores Vou desenformar aqui Tirar dessa forma Tem que desenformar ele quente Que daí fica mais fácil de tirar ele Do que ele frio Olha que pão maravilhoso Que delícia Deixa eu mostrar o outro Para vocês Olha como é que ficou Esse aqui Derrumeu a Julieta Olha Que delícia Né meus amores Vou cortar aí Para estar mostrando Como é que ele ficou Olha que maravilha E muito simples E fácil de fazer E bem rápido Ele assa bem rapidinho Meus amores Para tomar um cafezinho Da tarde Vale a pena fazer Vou cortar aqui Para mostrar para vocês Como é que esse bolo ficou A massa dele Olha Está bem quentinho Olha que delícia Vou cortar aqui Mais um pedaço Aqui para vocês verem Como é que ele fica Olha A textura desse pão Que pão maravilhoso Olha meus amores A massa dele Fica bem macia Super macia Está até caindo A borrabada Para um cafezinho Vou cortar o outro Aqui para vocês Aqui para vocês Verem também Esse eu não coloquei Recheio Né Fiz sem recheio Nenhum Olha que massa Maravilhosa Maravilhosa Está super macio Meus amores Como é que ficou Bem macio Para quem não consegue fazer Aquele pão Que a gente tem que ficar Amassando Faz esse aqui Dá super certo E é bem rapidinho Deixa eu mostrar Aqui para vocês Verem Olha que maravilhoso Esse aqui Olha Então meus amores Gostaram aí De passar esse dia Comigo Gostaram de ver A receitinha Do pão Se vocês gostaram Não se esquece De se inscrever Aqui no canal Já vai deixando Aquele like Ativem o sininho Das notificações Porque toda vez Que eu postar Vendo os novos Aqui Vocês vão estar Recebendo aí Em primeira mão Tá bom meus amores Então vou ficando Por aqui E não deixe também De me seguir lá No Instagram Tá certo Um beijo Com Deus E até o próximo vídeo Tchau